Queridos irmãos e irmãs, que valor tem uma adolescente de 12 anos, de uma cidadezinha do interior, filha de gente que trabalhava na roça no início do século XX, 1902, Maria Goretti tinha 12 anos, uma família pobre, o pai tinha falecido, a mãe dependia de grandes proprietários ali perto para ter pelo menos onde morar e sustentar sua família. De que vale aquela mocinha? Quase 50 anos depois, o Papa Pio XII, quando canonizou Santa Maria Goretti, que foi martirizada por causa da pureza, mostrou ao mundo inteiro, mostrou à igreja, que aquela adolescente de 12 anos, tinha muito valor. Posso fazer uma pergunta semelhante a respeito das crianças que estão aqui presentes? dom das crianças em nossas famílias, de que valem essas crianças, as crianças que hoje nós queremos preservar, proteger dos escândalos, da maldade, da pornografia, nadando contra essa correnteza, de tantas coisas pesadas que existem em nosso tempo, eu faço de novo a pergunta, de que valem essas crianças? Ou adolescentes? Ou posso ampliar pensando nos jovens? Posso pensar nos casais? Ou nos idosos? Ou nos enfermos? Nos hospitais? E que valem as pessoas? E a resposta é uma só. As pessoas valem o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas valem o preço da redenção. As pessoas valem tudo, porque são amadas por Deus. Se eu perguntar de que valem a Drica e Jorge, com a sua história, com a vida das respectivas famílias, os sonhos, o desejo de servir, a descoberta de uma vocação, de um carisma. Queridos irmãos e irmãs, esses dois jovens que estão aqui, mostram o quanto Deus nos leva a sério. Quanto a importância, nosso Senhor dá a cada um de nós. Por isso a respeito deles, como de resto a respeito de cada pessoa presente aqui na catedral, ou cada pessoa que nos acompanha de casa. Eu posso dizer, cada pessoa tem uma vocação, um chamado de Deus. Hoje é dia de nós colocarmos em relevo a beleza desse chamado. Tem dois jovens, que programam a sua vida de uma forma diferente. Querem fazer da sua existência, uma resposta ao amor infinito de Deus. Querem consagrar-se a nosso Senhor. A resposta deles dois, toque hoje, especialmente no coração de crianças, adolescentes e jovens. De tantas pessoas que com certeza, tem no seu coração uma inquietação vocacional. O que queres de mim Senhor? O que eu vou fazer da minha vida? Quando muitos pensam, fazer o que da vida? Apenas ganhar muito dinheiro, arrumar uma função de coisas. Quando vocação, seja do sacerdócio, sejam outras vocações. Vocação é você descobrir uma motivação diferente para a sua existência. Eu fui chamado a me doar. Eu fui chamado a amar. Eu fui chamado a servir. O que quer dizer diácono se não servidou? Deus seja louvado. Porque Ele colocou este sonho de servir, de amar, de doar a própria vida. No coração de muita gente. Digo uma coisa que vocês já me ouviram várias vezes dizer, existem as vocações. Não faltam vocações na igreja. O que pode faltar é trato. É cuidado. Em todas as nossas paróquias, em todas as nossas dioceses, existem as vocações para os vários serviços da vida da igreja. Faço de novo a pergunta, de que vale o Adric, de que vale o Jorge? Dois homens, jovens, que escolheram ser servidores. Servidores da caridade, servidores da palavra, servidores do altar da Eucaristia. Daqui a alguns meses, no dia 21 de novembro, eles serão ordenados padres. Mas será que quando forem ordenados lá em Marapanim, dia 21 de novembro, vão julgar fora o diaconato que recebem hoje? Não. A graça, o Espírito de serviço, deverá permanecer no coração deles a vida inteira. Onde quer que o Senhor os chame para servir e para doar a própria vida. Deus seja louvado pela vida de vocês. E nosso Senhor me dá o privilégio de ordená-los, no dia em que eu completo 24 anos da minha ordenação episcopal. Hoje eu me recordei muito, do povo que está aqui nessa igreja, só o padre de Jauma estava lá na minha ordenação de bispo. Amanhã, na minha terra, no interior de Minas, o chamado de Deus, fui chamado para ir a uma terra diferente, fui para Brasília com o bispo auxiliar. De lá a Palmas, 14 anos, e a graça de Deus de estar já há 5 anos, nessa nossa amada igreja de Belém. Quero renovar diante de vocês, e diante de nosso Senhor, minha disposição de servir e de amar a igreja. Justamente porque vida vale quando você a perde, quando você a entrega. E aqui todos somos iguais. Todos, encontremos hoje a forma de nos doarmos, de nos entregarmos. E os dois que serão agora ordenados, sejam esse sinal precioso para todos nós. Para que a nossa igreja cresça e preste esse serviço do anúncio do Evangelho. A todas as pessoas, que ela seja missionária, alegre, disposta, entregue ao serviço de nosso Senhor.